KM, olha só, dá aí o negócio que tava no baú pra mim Deixa eu ver o que que é Calma aí, calma aí, calma aí É uma coisa muito perigosa, toma cuidado Rubinho, é sério Tá, cadê? Dá pra mim aqui Calma aí, calma aí, calma aí Aqui, pronto Deixa eu ver Ai KM, o que que é isso, ó? Nunca vi, pra que que a professora ia querer uma coisa dessa? É sério, é verdade, olha só É um gancho, parece Deixa eu ver na minha mão Ai, olha isso, é verdade, é um gancho, ó Você acha que a gente deve levar isso aqui junto com a gente ou é muito perigoso? Eu acho que é bom a gente levar Porque se deixar aqui, eu acho que é o que ela quer, né? Se você for ver Sim, verdade, ó, vamos tomar cuidado Mas eu perdi ela de vista, você sabe pra onde que ela foi? O lado que ela foi? Eu também, eu já sei Isso aqui eu acho que foi uma armadilha pra distração Ai, eu não sei E ela foi embora Ah, porque, pensa, ó Por que que ela deixaria um negócio tão importante assim pra ela Dentro do baú como armadilha pra gente? Não, armadilha ela faria um buraco E a gente cairia dentro do buraco e não conseguiria seguir mais ela É verdade, mas pra que lado será que ela foi? Pra lá ou pra lá? Ó, eu lembro Ai, que barulho é esse? Que isso? Que isso? Ó, eu lembro que a gente tava vindo de lá Ai, Caíme, você esconde? Você escutou isso? Você escutou isso? Que barulho foi esse? Ela deve estar por perto Tem alguma coisa aqui por perto, ó Vamos indo pelo meio da floresta Que eu acho que era pra lá Você lembra que o sol tava se pondo e tal? E agora o tempo deu até uma revirada Uma coisa muito estranha aconteceu, né? Sim, parece que era o tempo de chuva também O que é aquilo ali na frente? O que é aquilo ali? É um caranguejo? Ai, 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 ai É um caranguejo ou uma aranha? Aquilo ali, eu tenho medo, hein? É um caranguejo, pode vir, não faz nada Tá, vamos lá, vamos lá então Deixa eu ver Ó, a gente tem que tomar muito cuidado Ai, que isso? Cadê ele? Aqui Oi, caranguejo, tudo bem? Pra onde você tá indo? Acho que ele é pra gente seguir ele, isso, bô Ah, verdade Ó, ele tá levando a gente pra um caminho Aqui tem outro, é outro aqui, ó Cadê? Ai, tá bem aqui Pra subir aqui, eu acho, KM Oi, KM Aqui tá cheio de peixe morto Não, eu tô fora Eu não vou ficar pra cá, não Vamos seguir reto E vamos tentar Ó, o que a gente pode tentar fazer? Se a gente conseguir subir em um lugar alto Pensa em cima de uma árvore, alguma coisa Pra tentar enxergar mais longe É, verdade Boa, boa ideia Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu ver Vamos tentar subir aqui Pra gente enxergar mais longe, né? Porque aqui da onde a gente tá Não dá pra enxergar nadinha Deixa eu ver Sim, é verdade Ah, eu errei também Aí, aqui Boa Pera, eu errei o parkour de novo De novo? Ah, não, KM Eu tô muito ruim Cara, eu vou quebrar a árvore aqui Pronto, isso, sobe Você consegue ver alguma coisa daqui de cima? Não, por enquanto não A gente tem que subir nessa folha aqui, ó Tá, boa Aqui, aí Deixa eu ver se eu consigo subir também Ó, como que você fez parkour aqui? Daqui até aqui, ó Boa, consegui Consegui, vamos subindo Vai daqui até aqui Vai, vai, vai me guiando aí Vai me levando até É, um lugar mais alto que tiver Pronto, pra cá Pra gente tentar enxergar alguma coisa Ó, parece que a rua aqui vira É, vira Ó, aqui Ah, não Aí Aqui até aqui É, aqui já tá bem alto É, aqui já tá uma floresta diferente, ó Aqui do lado, tá vendo? É, eu tô bem em cima de você Nossa, como você subiu tão alto aí? Pera, deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa daí Você consegue ver alguma coisa? É, tem bastante coisa Casas É, o carro dela, alguma coisa do tipo Não, mas eu tô vendo casas só Não, mas tá uma neblina muito grande Vamos fazer o seguinte, ó Vamos descer e entrar nessa rua aqui Porque, ó Pra algum lugar ela foi Ou ela entrou pra essa rua Ou a gente vai encontrar ela na escola amanhã, né? Ou será que ela mora num buraco? Buraco, KM? Que que é isso? Não, se ela morar num buraco Será que é um buraco de um por um? E ela tá lá dentro assim, ó É, talvez ela tá lá só esperando a quem tragar Ai, 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 para com isso Para de falar isso que tá me dando medo Ó, vamos pelo cantinho Pra gente tomar muito cuidado Porque se a gente for Imagina, a gente tá indo Passando assim De repente a gente passa na frente da casa dela E a gente não percebe E ela vê a gente antes da gente vê ela Mas igual eu te falei aquela vez Esse bairro aqui é o bairro nobre Então eu acho que ela não vai morar aqui É, então esse bairro aqui é cheio de casas chicas Tá vendo, ó Casas todas brancas Rosas Casas bem bonitas Inclusive, que 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 é isso aqui, KM? Jardins bonitos Isso aqui é um viaduto Ah, é pra passar por cima Ó, mas agora tá tão à noite Que não tem nenhum carro mais passando na rua É, já são aqui umas meia-noite já? Sim, já tá muito tarde Ó, vamos por aqui Pra ver se a Será que essa casa rosa é dela? Vamos dar uma olhada, vem cá Vamos, vamos, vamos Deixa eu ver aqui É, quando não tem porta Eu acho que não mora ninguém, né Na verdade Ah, essa casa tá pra alugar, então Então não é aqui, não Então não é aqui, não Vamos ver nas próximas casas Vamos olhar do outro lado da rua Porque é menos perigoso Vem cá, vem cá, vem cá Sim, vamos lá Nossa, esse... Hum, que barulho foi esse, KM? Ah, é dos Estados Unidos Você escutou também? Eu escutei É alguém que mora... Que é dos Estados Unidos Que morava naquela casa ali É, então Olha essa que bonita Nossa, que linda É uma casa toda branca Ah, eu achei ela legal demais Deixa eu ver se tem algum carro Na garagem aqui pra ver É, não tem nenhum Eu acho que não mora ninguém mesmo É, então Essa casa tá fechada Parece que tá em... É, em aluguel Parece que ninguém alugou ela ainda Ó, tem uma outra casa aqui do lado Nossa, KM Olha que linda é essa Toda branca Olha isso Nossa Ah, pensei que ia ter piscina aqui Tem até criador Isso aqui é criador de algum animal KM, 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 KM Hum, o quê? Dá uma olhadinha ali pra casa vizinha Ai, começou a chover, vem cá Nossa, é uma casa escura Que bonita Sim, ela é muito diferente das outras, né? Essa daqui é tudo branca E aquela ali é uma casa toda escura KM, não, não entra aí, não, não entra aí não Vem, sai, sai, sai Ah, é verdade Vamos por aqui, a gente tem que tomar cuidado Não tem que chover ainda É, vamos pelo cantinho aqui, ó Pra gente não ficar resfriado Mais resfriado ainda do que a gente já tá, né? Mais, porque nessa aventura a gente já tá muito com gripe Sim, então, a gente ficou andando a noite inteira E eu até esqueci minha blusa de frio e você também, né? Eu também, eu só tô com esse meu, minha jaquetinha aqui Ó, vem cá, vem por aqui Será que essa casa tem piscina também? Tá, não sei Pera aí Ué, a grama é diferente, casa estranha Que casa é essa, KM? Olha isso, ela tem um muro todo É sério Casa estranha KM, você tá pensando o mesmo que eu? Ah, não, não é possível Que isso? Um rato, KM, corre! Corre teu rato! Tem um rato aí Vem, 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 vem Vem pra floresta Vem pra florestinha Tem um rato atrás de você, KM! Corre! Eu tenho medo de rato Eu tenho medo de rato Eu também Eu sou um gato, mas eu tenho medo de rato Bate nele Sai daqui Boa Pronto, consegui Não, 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 KM Que coisa estranha Pera, pera, pera Vamos chegar e vamos analisar essa casa por fora Vem por aqui, ó Vem cá Toma cuidado Toma muito cuidado Será que... Será que essa daqui é a casa dela? Será que é... Talvez seja Olha só a grama pra estar podre Sim, KM Tá cheio de rato ali Tem um rato vindo Tem um rato vindo Dá um jeito nele Dá um jeito nele Não, socorro Dá um jeito nele Boa Ai, KM Que coisa doida Vem de longe Eu acho que não tem nada Nossa, KM Que chuva chata Ele tá com muito rato Será que essa chuva vai acabar alguma hora? Olha o tanto de rato aqui, KM Corre Corre daqui Corre Dá o pé Dá o pé daqui Tem muito rato Olha o tanto que tá atrás de você Olha isso Não, 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 não Pera, pera Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Corre, corre, corre Não, não, não Os ratos viram a gente Tem um rato atrás de você Cuidado, cuidado, KM Tem muito rato Eu nunca vi tanto rato assim Socorro, KM Eles estão atrás de mim Olha isso aqui Ai, socorro Sai fora Sai fora Sai fora, rato Sai fora, rato Ai, é impossível É impossível Aí Tem que acabar com eles rápido Que isso? Tem um rato imortal Tem um rato imortal E agora? Aí, cabe nele Bate nesse feio Ah, deu medo de rato Socorro, KM O rato tá atrás de mim Olha isso aqui Aí, acabei com os dois Boa, boa, boa Mas eu acho que essa casa aqui só tá abandonada KM, que susto que eu levei Sério, olha isso Vamos dar uma olhada nesse portão Essa casa, ela é muito feia Olha isso Tá muito abandonada, é sério Sim, vamos dar uma olhada aqui por trás Pra ver se a gente acha alguma coisa É, vamos KM, que barulho fez? Ah, é ratinho, eu acho Não, KM Não foi barulho de rato que fez não Que barulho? Eu não escutei Fez algum barulho estranho KM, você tá escutando isso? KM, você tá escutando Não, eu acho que eu escutei barulho de madeira Será que tinha alguém andando aqui dentro dessa casa? Não sei, é sério Pera, vamos ver se tem alguma carta aqui dentro Vamos Não Ah, tem sim Não, tem não Tem, deixa eu ver Tem que ser na frente aqui Tem nada aqui dentro E agora, KM? O que a gente faz? Essa casa aqui, ela tá um pouco suspeita, né? Mas a gente não pode falar que é dela Não pode ligar pra polícia, nem nada Porque a gente não tem nenhuma prova O que você acha? Sim, é verdade Ah, mais rato aqui Cadê? Ai, sai fora Pô Mais aí atrás Não, socorro Sai fora Bate nele O que você acha da gente entrar por aqui? Eles tão pulando o muro É rato ou ninja Não, é rato ou ninja Olha isso, o tanto aqui Nossa, sai fora Esse rato é horrível Ele é muito feio Toma Bate no rato Bate no rato Bate no rato Não, 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 não Vem cá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Bate neles Toma 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 Não, essa casa aqui É a mais estranha da rua Então a gente deveria perguntar pra algum vizinho, KM Se essa casa é de alguém, né? Já sei, ó Como tá de noite A propriedade daquela casa deve estar dormindo Então o que você acha do seu vizinho no segundo andar? Pra perguntar Verdade Ah, ó Porque tá amanhecendo Já é horário de acordar, já Sim Vamos entrar Vamos entrar nesse muro Vamos dar uma olhada na frente da casa Pra gente conseguir encontrar alguma coisa Ah, ignora, ignora os ratos Se a gente não deixar esses ratos pra lá A gente nunca vai conseguir entrar Nossa, KM Olha isso, que horrível Ajuda É sério Cadê você? Cadê você? Ah, sim, entrou Beleza Aqui, tô aqui Gostei muito do rato Toma Ai, sai Sai, sai, sai Mais um hit no rato Toma Tô trazendo o bando Nossa, que isso KM, quanto rato Vamos aqui na frente Vem cá, vem cá, vem cá Corre, corre, corre Vai cuidando deles Pega isso aqui Pega essa foice Pega a foice aqui Cuida deles Ai, eles são muito feios Tá Deixa eu ver Vamos ver aqui a frente da casa Ó, parece que tem uma garagem aqui, hein É, e eu vou acabar falecendo por causa do rato Não, cuidado Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Te ajudar Sai Toma Mais um Aí Mais um Não Boa Conseguimos, KM Vê se você encontra Nesses buraquinhos aqui Alguma coisa dentro dessa garagem Dá uma olhada Ah, por enquanto não Tá muito fechada, né É, tá muito fechada Parece que é um bunker Sim Deixa eu ver se a gente tá entrando ali da casa Não, não, não Isso a gente não pode fazer uma coisa dessa Porque eu acho que não mora ninguém Não, fala a verdade Você acha que mora? KM, o que é aquilo ali? Corre, 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 corre É, sério A gente tem que dar o pé daqui Vamos ver se ela vai olhar pra gente Que ela vai ver nós Não, não, não Ela tá fazendo alguma coisa ali Que não tá deixando ela olhar pra cá Tem alguma Que isso, KM? Não sei O que você fez? Você tá se entendendo chamar a atenção dela? Cuidado Não, é barulho Oi Pera, que barulho é esse? Eu tô com medo, é sério KM, vamos dar o pé daqui É sério, vamos embora daqui A gente não pode ficar aqui dentro Mas como que a gente vai sair daqui agora? Não sei Tamo preso É sério É sério, KM Ó, eu não sei como que a gente vai sair daqui Como que a galera faz Pra tá acompanhando essa aventura aqui O que que eles tem que fazer? Ó, seguinte, pessoal Tem que acessar aqui a descrição Que vai tá todos os episódios Vai tá uma playlist inteira Tá aí no canal também A playlist inteira dessa série Dessa aventura muito amedrontadora Que a gente tá fazendo, né Rubinho? Sim, isso mesmo E ó, esse aqui é o terceiro episódio Se você não viu o primeiro e o segundo E vê esse daqui inteiro Volta lá E também vai pro quarto episódio Que já tá lá no canal do KM, tá bom? Que aí a gente vai fazer alguma coisa muito doida Lá no episódio dele também Então, acessa lá Se inscreve E comenta aqui O que que você tá achando dessa série, tá bom? Então vamos nessa, KM Vamos pra próxima aventura, tá? Vamos, vamos E aí 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 E aí